Aos 38 anos, Diego Tardelli se despede do futebol. Você que é um pouco mais novo pode ter pego só o finalzinho da carreira desse jogador, mas saiba que ele foi gigante em sua trajetória profissional. Um ídolo histórico com a camisa do Galo, mas não só isso. Jogador de seleção brasileira, 231 gols, 18 títulos conquistados, incluindo uma Copa Libertadores pelo Galo, a mais épica de todos os tempos para muitos. Uma Libertadores também pelo São Paulo, lá em 2005, para quem não se lembra. Na última conquista da América do Tricolor, Diego Tardelli marcou gol até na final. E a Copa do Brasil? Um título contra o maior rival. Trajetória pela seleção brasileira, um pouco mais tímida com a camisa do Grêmio. Jogou no Real Betis, no Flamengo, no PSV e marcou época no futebol chinês. E pelo Galo, um dos maiores ídolos da história do clube, com gols e lances decisivos para recolocar o Galo no mapa do futebol continental. Parabéns, Diego Tardelli, pela linda carreira e pela linda história. Um cara ovacionado pela torcida do Atlético jogando por outro clube. À época, ele atuava no Santos e teve o nome gritado por todo o Mineirão. Mostra muito do tamanho de seus feitos por esse clube.